Treino, dedicação e muita força. Isso aqui é só um pouco do que a Giovana faz todos os dias nessa academia em salto. São horas e horas de preparação na busca por uma medalha ou troféu. No último domingo, 10 de fevereiro, foi comemorado o dia do atleta profissional. A data faz uma homenagem a todas as pessoas que fazem do esporte a sua profissão. Eu tenho uma rotina de atleta profissional, treino duas vezes por dia, seis vezes por semana. Às vezes eu chego a treinar três vezes por dia, é uma média de 180, 210 quilômetros por semana. Tenho a disciplina de alimentação como um atleta. No esporte, o resultado depende de muitos fatores, sejam eles emocionais, físicos, alguns não dependem do próprio atleta. Mas Giovana, com muito treino e dedicação, vem superando seus limites e conquistando a cada dia resultados. Essa rotina da Giovana não é moleza não. Sobre os olhares do seu treinador, o Marcos, que também é o seu marido, a atleta faz os trabalhos de musculação, corrida e resistência. A cobrança técnica e principalmente pessoal faz parte de uma vida feita de renúncia. Eu tenho cobrança, não gosto de ficar perdendo treino, de dormir mal, alimentar mal. Essa cobrança eu tenho comigo, porque isso daí, lá na frente também, a saúde pode cobrar. Então, um atleta que às vezes não tem uma disciplina, não é só pela questão do resultado, é a questão de saúde também. Ela acerta em determinar a carga de treino dela. E é lógico, todo dia de manhã, facilita que a gente levanta de manhã. E a gente sabe se ela está cansada, se ela está com uma dor ou não. E aí a gente vai seguindo a planilha de treino que a gente fez o estudo, que a gente programa normalmente uns seis meses antes da prova. A atleta saltense já conquistou quatro vezes a Maratona da Disney, que é disputada todo ano dentro do Parque Temático, nas provas principais de 42 quilômetros. Mesmo tendo outros afazeres que acabam impedindo o profissionalismo completo, ela bate os recordes superando números de grandes corredores. Então, ela é uma atleta profissional pela dedicação dela. Mas, e é uma dedicação diária, ela treina algumas vezes, três vezes por dia, acorda quatro horas da manhã. Se ela não fizer isso, ela não vai ter tempo para treinar. Então, nós não temos a vida social, entendeu? Sábado, domingo, temos sempre que dormir cedo e acordar cedo. Então, a dedicação de um atleta profissional tem que ser integral. E gostar do que faz, acho que o prazer pelo esporte, o que ele trouxe para a minha vida, ele faz a gente levantar e sacudir a poeira e ir para cima. Mais rápido! Mais forte!